O meu Santo Espírito está Sendo derramado sobre toda a terra O meu Santo Espírito está Sendo derramado sobre toda a terra E todos verão Que o que eu disse há de se cumprir Quando ouvir desfalar de rumores de guerra Quando a terra tremer e o céu se abalar Filhos contra os pais se levantarão Vós sofrereis perseguição Espere um pouco mais Estou por chegar A minha palavra é fiel E digna de toda a seitação A minha palavra é fiel E digna de toda a seitação Por que duvidais Se vos tenho falado ao coração? Santificai-vos e não olhem mais para trás Mostrem ao mundo o amor E não pequem jamais Pois como ladrão eu voltarei Minha igreja unida eu levarei Espere um pouco mais Estou por chegar Estou por chegar